Você sabia? Eu já sabia! Hoje eu vou contar pra você a história da medalha milagrosa. Há muito tempo atrás, lá na França, uma menininha perdeu a mãe dela aos 9 anos de idade. Nossa, que começo triste! Calma aí, já vai melhorar. Como a mãe dela tinha morrido, ela falou assim pra Nossa Senhora. De agora em diante, a senhora é minha mãezinha do céu. Aquela menina cresceu e se tornou uma irmãzinha religiosa. Seu maior desejo era ver Nossa Senhora. Ah, o nome dela era Catarina Laboret. Um dia, antes de dormir, ela rezou assim. Ó, meu São Vicente, eu queria tanto ver a minha mãezinha do céu. Amanhã é o seu dia. Pede pra ela, vai. Você tá aí no céu mesmo. Amém. Daí ela dormiu. Lá pelas tantas, um anjinho apareceu no quarto dela. Tcharam! Tcharam! Catarina! Ô, Catarina! Catarina! Vim de a capela. A Santíssima Virgem vos espera. Por onde um anjinho passava, as velas iam se acendendo. Uau! Ele abriu a porta da capela só com a pontinha do dedo. Ela tava muito impressionada com aquilo tudo. Menos, né Catarina? Catarina! 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 A Nossa Senhora demorou um pouquinho pra chegar, sabe? Daí, Catarina achou melhor que usar. À meia-noite, o anjinho disse. Eis a Santíssima Virgem, Eila. Ela apareceu e se andou na cadeira do diretor do convento. A Catarina ainda tava com dúvida. Será que ela é Nossa Senhora mesmo? Eis a Santíssima Virgem. Daí, ela foi correndo pro colo de Nossa Senhora. Ela sabia que a Catarina sentia muita falta de um colinho de mãe. Ela é nossa mãe de verdade, viu? Nossa Mãezinha do Céu! Mas a história ainda não acabou. Quatro meses depois, Catarina Labore estava rezando na capela com outras irmãzinhas. Quando, de repente, Nossa Senhora apareceu de novo pra ela! A esfera que vês representa o mundo inteiro, especialmente a França. E cada pessoa em particular. Estes raios são símbolos das graças que eu derramarei sobre as pessoas que me pedirem. Apareceu, então, uma moldura oval, com uma oração escrita em letras de ouro. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E tava escrito em francês, né? Foi lá na França. Dã! Ué, por que será que não saem raios de alguns dos anéis? Estes anéis que não brilham são as graças que as pessoas não me pedem. Depois apareceu o pato de trás da medalha. Mande fazer uma medalha conforme este modelo. Todas as pessoas que a carregarem receberão grandes graças. Principalmente, se usarem pendurada no pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que a carreguem com confiança. As medalhas foram feitas e distribuídas por toda a França. Muitos sofriam com uma doença incurável naquela época. A cólera. Mas quem usava a medalha com fé era curado milagrosamente. Por causa disso, muitas pessoas se converteram. E não foi só na França não, viu? Foi em toda a Europa. E depois no mundo inteiro. Por isso, essa medalha passou a ser conhecida como medalha milagrosa. Êêêê! Uhul! Gostou da história? Me deu até vontade de rezar. Mãezinha do céu. A senhora não disse que tem graças que a gente não pede? Então, eu queria te pedir uma boneca nova, patins, videogame, celular... Essa gente pede tanta coisa. Só não pede o mais importante. Qual é a vontade do papai do céu? Hum? Hum? Que sejamos santos. É pra pedir pra ser santo, criatura. Af, só usando a medalha milagrosa mesmo. Deixa eu ir embora que já tá na minha hora. Fui! É, hum... Ô... Mãezinha do céu? Pensando? Bem, eu queria te pedir pra ser santa. Só isso, tá? Mãezinha do céu. Fui. Mano vou te pedir pra ser santa. Então eu te pedo. Obrigado.